A inovação é vivenciar o futuro. Para mim, a inovação é imaginar soluções que melhorem a nossa saúde e o nosso conforto. A inovação é multidisciplinar e transforma ideias em soluções para os pacientes. A inovação é criar valor para a sociedade. A inovação é transformar uma ideia num dispositivo médico que salva vidas. Para mim, a inovação é avançar. A inovação é a chave para um futuro melhor. A inovação é a aplicação da ciência e no melhoramento do bem-estar da população. A inovação é uma solução eficiente para as infecções microbianas resistentes. A inovação é usar novos desenvolvimentos científicos para melhorar a saúde e qualidade de vida dos pacientes. A inovação é o desenvolvimento tecnológico que beneficia a sociedade geral. Para mim, a inovação é trasladar os resultados científicos à realidade e colocá-los ao serviço dos doentes. A inovação é o processo de gerar novas ideias ou produtos inovadores com alto impacto e valor. Para mim, a inovação é procurar ser criativo na resolução de problemas. A inovação é a versão doente. A inovação é a população que beneficia é uma solução de obesidade.